Orçamentos de toalhas em crochê, toalhas de mesa. Hoje será esse o tema. Olá, cá estou eu mais uma vez, Isabel do Maria Coração Ateliê e hoje venho responder aqui por vídeo, é mais fácil, a uma questão que nos últimos dias tenho recebido muito por mensagem. Para quem não sabe, há as redes sociais, há os comentários, há as polémicas, há aquilo tudo. Mas há toda uma vida paralela, que são as mensagens. Muita gente me contacta por mensagem, por dúvidas, agradecimentos, críticas, tudo é válido. Mas há uma questão, que não sei porquê, nos últimos tempos, não sei se apostámos perto de uma época em que vão ser necessárias as toalhas de mesa em crochê, está a aparecer muito. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte, eu parto do princípio, desculpe a repetição da palavra, vou partir do princípio que as mensagens são verdadeiras. Porque se eu não valia a pena estar aqui. Mas também penso que às vezes não serão. Na primeira parte, a resposta, então, a umas senhoras que me dizem, e são muitas, eu faço uns paninhos, uns picôs em paninhos de louça, só para a minha casa, não faço para vender, mas apareceu-me agora um pedido de uma toalha de mesa em crochê. Como é que eu vou fazer o preço? Como é que eu vou fazer o orçamento? Ora bem, eu fico muito atrapalhada, porque cada uma tem que fazer o seu preço. Cada pessoa, isto é um trabalho artesanal, tem a sua própria, é como se fosse uma impressão digital. Cada uma de nós, cada uma de nós tem que fazer o seu valor, o seu preço. Eu não faço preços nunca para ninguém. Vou ao longo dos vídeos deixando dicas, inclusive é para toalhas de mesa crochê, já deixei aqui uma grande dica, que é a forma como elas, como são unidos os quadrados, tem a ver com o preço, mas é muito difícil estar a fazer preço ao trabalho dos outros. Além disso, levanta-se aqui uma questão que poderá ser um bocadinho polémica, ok, mas pensem comigo. Uma pessoa que faz uns paninhos, uns picôs em paninhos da louça lá para casa, nunca fez para vender, e possivelmente, pelo que diz, e acreditando ser verdade, peguem no crochê, se calhar, uma horita ou duas por dia, nos dias em que pega, porque tem outro trabalho, porque é a mãe, porque é dona de casa, seja lá por que for. Se só faz uns picôs, nos paninhos da louça, nunca fez uma peça maior, nunca sequer fez uma toalha de 85 cm, aquelas com crochê à volta, ou nunca fez um centro de mesa. E vai-se atirar para uma toalha de mesa em crochê, seja uma daquelas toalhas quadradas de nove quadrados, três por três, ou seja uma toalha de jantar, de mesa de jantar. Atenção! Uma toalha de nove quadrados, uma pessoa que pega, uma pessoa como eu que vive disto, que já tem alguma ligeireza no ponto, leva, ocupando seis horas por dia, leva cerca de três semanas a um mês, depende dos quadrados, do tamanho dos quadrados, e também do esquema, claro. Se for assim um esquema com muitas aranhas, só com os fechadinhos nos cantos, que eu não costumo fazer, mas talvez até leve menos, não sei. Mas três semanas, de segunda a sábado, seis horas por dia. Dá cerca de 36 horas por semana. Como é que uma pessoa que faz uns picôzinhos, que ocupa uma hora que seja por dia, quer dizer, se eu demoro três semanas, ou uma pessoa como eu, demora três semanas, no mínimo, já não falo nas toalhas de mesa de jantar, que é sempre à volta de quase um mês e meio, enfim, a dar bem à agulha, e não enfiando mais nada para o meio, como é que a pessoa se vai a tirar para ir-se? Atenção, vai-se saturar, 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 umas poucas vezes, porque vai andar meses a pegar o mesmo trabalho, não vai poder experimentar outras coisas, porque quem está a fazer uns picôzinhos, gosta de experimentar outras coisas. O trabalho vai ficar moído, pode até sujar-se, porque uma coisa é a pessoa sentar-se, saber que vai estar três horas, mete um pano em cima das pernas, ou trabalhar numa mesa, está ali, protege o trabalho, o trabalho está protegido, e uma pessoa que vive disto, tem uma, como eu tenho, uma mesa, em que no fim, eu paro, nem que seja para ir tomar café, tapo logo tudo. Quem pega uma hora por dia, pega uma horita, está ali a fazer a correr, embrulha, ou no dia seguinte pega, enfim, são, por favor, eu não é má vontade, e não é querer trabalho para mim, porque eu já tenho que chego, graças a Deus, e há trabalho para toda a gente, não é isso, e há toalhas para toda a gente, não é isso, mas por favor, pensem bem, se vale a pena, uma vez que só fazem picôzinhos para casa, às vezes também é preciso saber dizer que não, vocês vão ficar saturadas, e o trabalho não vai sair, aquela coisa. Além disso, eu não digo os valores, porque uma pessoa que só faz os picôzinhos, com todo o respeito aos picôzinhos, eu também os faço, porque também preciso desanoviar a cabeça, de vez em quando, não tem a agilidade, ou a rapidez, que é uma pessoa que trabalha seis horas por dia, que até trabalha mais por dia, mas pronto, vamos fazer uma média de seis horas por dia, não só minhas, mas de qualquer pessoa que trabalha nisto, por isso vou fazer um preço baseado na minha mão de obra, e depois a pessoa vai-me tirar a cara que eu fiz um preço barato, que ela não ganhou nada, porque eu fiz um preço baixo, não, não vou fazer isso. As pessoas têm que, enfim, entender, não se pode agarrar ao mundo, o crochê, como trabalho, o crochê em peças grandes, é preciso comprometimento, é preciso compromisso, é preciso, um bocadinho de, enfim, vamos lá, um bocadinho de ética profissional, e depois, às vezes até há pessoas, que trabalham em crochê, eu já tive duas situações dessas, precisava de senhoras para trabalhar comigo, na altura em que tinha senhoras a trabalhar comigo, e tive encomendas toalhas de jantar, em que a senhora que ficou encarrega de as fazer, não me fez as tempioras, para aquele dia, para aquela data que eu pedi, e eu perdi. Fiquei com as toalhas, depois tive que as vender muito mais tarde, é complicado, meter-se numa situação dessas, isso partindo do princípio, que as mensagens são verdadeiras, também há a situação, que as mensagens, serem para brincar comigo, serem colegas, que querem brincar um bocadinho, ou que tenham dúvidas no preço, ou qualquer outra coisa. Então, nesse caso, não estão propriamente a falar a verdade, eu vou dizer o seguinte, hoje em dia na neto tudo se descobre, há aplicações, para se descobrir de onde vêm os números de telefone. Pronto, isso é uma questão. Os números de telefone, porque as pessoas contactam por WhatsApp, mas há aplicações para descobrir de onde é que isso vem. Por outro lado, se são colegas, já têm o vosso próprio método de calcular. Eu tenho um método, uma tabela, porque venho da área da construção, fiz uma tabela de preços com base no metro quadrado. Tenho vários padrões, vários esquemas, com preços por metro quadrado. São esquemas que eu já fiz, já sei como é, e não saio dali. Se me vierem com um esquema estapafúrdio, ou eu consigo lá chegar por um que eu tenha aproximado, porque já são 14 anos nisto, ou então prefiro não aceitar. E não há mal nenhum em dizer que não fazemos, que não podemos fazer. Se já são colegas minhas, se são profissionais de crochê, tenham os vossos preços, não precisam das minhas tabelas. Porque cada uma é cada qual, cada uma sabe de si, cada uma sabe o tempo que demora, isto não incluindo o material. O material, claro, isso é simples de calcular, os preços estão sempre, as linhas são quase tabeladas, e os quadrados também, está toda a gente a vender os quadrados, mais ou menos, aos mesmos valores. Pronto, estamos a falar da variante nisto tudo, que é a mão de obra. Por isso, meninas, quando está na época de muita gente encomendar toalhas de mesa, já está muito apertado para fazer toalhas de mesa para o Natal, ou passagem de ano, mas para o fim do ano já está muito apertado, demora muito tempo, uma peça grande demora muito tempo, e depois, quanto mais vai para o fim, parece que mais demora. É uma coisa impressionante, eu não sei explicar, isso é daquelas relatividades estranhas. As últimas carreiras, além de serem maiores, custam mais, pela ansiedade, ou não sei. Por isso, tenham atenção quando aceitam encomendas. Tenham, não é só porque querem aceitar trabalho, querem ter trabalho. Calma! Estamos sempre a tempo de fazer maus negócios. E aqui fico por hoje. Tentei responder às senhoras que fazem os simples picôs em panos da louça e que querem. Vão devagarinho. Vão devagarinho. Primeiro, um passinho, passinhos de bebê. Vão devagar. Não fazem este ano a toalha de jantar, fazem para o ano. Ok? Então vá. Beijinhos e até uma próxima.